A Nusca, antes de começarmos o programa, quero-te fazer uma pergunta muito direta. Então, diga. Está chateada comigo? Estou chateada consigo, claro. Contigo, Cláudia. Então. Fiquei desiludida, porque senti que houve uma falta de imparcialidade no programa e acho que estão a levar a Joana com paninhos quentes e não gostei, muito sinceramente. Não concordo. Isto não está a preparar-me, mas eu vou dizer isto porque eu já conheço a Nusca do outro de outros carnavares do outro programa e sempre tive grande estima por si e pela Yuri. E acho que no que toca a isto, já vamos perceber mais à frente no meu convite. Com todo o respeito, Cláudia. Claro, mas nós somos quatro pessoas, temos todos direito a opiniões diferentes. Eu não fico nada chateado porque eu faço um trabalho que é público e sou sujeito a crítica. Quero explicar o meu lado. Ou não é explicar, é dizer porque é que eu agir... Eu considero que entre uma pessoa, se alguém se mete, se a Nusca e o Hélder forem um casal, se a Andréia se meter no meio, o problema não é da Andréia, o problema é do Hélder. E eu acho que ali a responsabilidade é do Hélder. Se vocês são um casal, a responsabilidade é do Hélder. Não tem nada a ver com a Joana. Depois a Joana poderá participar ou não dentro da ação, poderemos avaliar ou não se esteve correta, mas naquele momento, acho eu, a questão é da Anusca com o Hélder. E só por causa disso, não era por mais nada. E o que eu senti foi a Anusca a pedir demasiada justificação à Joana, à Joaninha, e a saltar por cima do Hélder. Eu não sei se passaram as imagens todas cá para fora de quando eu estava a ter a conversa com o Hélder. Claro que devem ter passado mais imagens com a Joana por esse mesmo motivo. Por isso é que eu estou a referir de ter ficado um bocado desiludida pela falta de imparcialidade naquele dia, na gala. Mas não fico que eu não acho, eu não acho que seja uma questão de parcialidade. Acho que não tem essa pergunta. Não sou só eu a dizer, Cláudio. Mas eu, já sabemos como é que funciona algo. Mas eu, eu, falo, eu, Cláudio, a Teresa também não acredito que falo por ela, não somos parciais em relação a concorrentes. Eu não vou dizer que não tenho os meus favoritos. E que também tinha no outro e daqui para a frente tenho que ter os meus. É só porque imagina, nesta gala... Mas entra a Anusca e a Joaninha, eu não tinha uma favorita, entra a Anusca e a... Eu percebo, eu percebo isso. Só estou a dizer que nesta gala foi comigo e com o Hélder. Na outra gala foi a questão da homofobia, percebes? E são coisas que, por duas semanas seguidas, a situação do Pedro Cuspinho... Ah, do Cuspinho. Sim. Porque se não fosse a pipoca a falar, não tinham dado relevância à essa questão. Você quer, de verdade, que eu fale sobre isso. Então vou lhe dizer uma coisa muito séria. O que é que acha que é mais grave? É um comentador estar sentado a comentar um concorrente que está dentro da casa, que não sabe o que está a acontecer e dizer coisas que não devem ser ditas, ou um concorrente que está dentro da casa a julgar, que diz aquilo de determinada maneira, que aos meus olhos não foi para chatear? Eu acho que são as duas partes. Isto porquê? Todos os comentadores têm que ter... E quem tem que ter mais responsabilidade? O comentador ou o concorrente? Tem que ter os dois. Quem tem que ter mais? Eu acho que é o... Tem que ter os dois. E eu vou explicar porquê. Porque o comentador está a fazer o seu trabalho, não é? E o concorrente o dele o jogar. Mas não tem que chamar os comentadores ao jogo. Percebes? Não, a culpa não é dos... Aí tem que mais uma vez chegar a... Não tem... Maria, desculpa. Não, não. Aqui tem que chegar mais... E a Andréia também. Eu depois falo com a Andréia. Exatamente. Porque os concorrentes... Eu vou sempre defender os meus concorrentes. Já os defendia na outra e vou defendê-los também. Claro que sim, claro que sim. Os concorrentes não chamaram ninguém a jogo. A produção leva para dentro do programa um jogo para os concorrentes fazerem. E os concorrentes fazem o jogo. Ah, mas não estamos a falar só nesse jogo. Estamos a falar, por exemplo, em conversas que eles também tiveram no SPA. Eu só falo nas imagens que façam e que são abordadas... Claro, eu estou a falar daquilo que eu vivi lá dentro, estás a perceber? Porque conversas que se passaram lá dentro, que falaram de comentadores, cá de fora, como é óbvio... Falaram na outra edição e eu fui o próprio na gala a saltar em defesa dos comentadores quando achei que os deviam... Mas foi muito feio o que fizeram com o Pedro Crespim. Na minha opinião... Eu também não achei o comentário muito e confesso isso. E já tiveste a conversa com o Pódio. Já tivemos esta conversa. Nem estamos... Acho que posso dizer isto. Não estamos 100% de acordo. Nunca, não. Também todas as pessoas contam esses assuntos. Não, 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 não. Mas... E é verdade. E acho que... E ainda para mais... Eu acho que é por isso. E falei com a Andrea sobre isso. E falei muito nos extras sobre isso. É por isso que eu gosto tanto de reality shows. É porque faz exatamente... Todos nós estarmos aqui em torno desta mesa... A debater o que é que pode ou não pode ser dito. O que é que é ou não é ofensivo. O que é que... E vermos os vários lados de cada... Várias opiniões de cada história. Claro. Mas olha... Já falamos mais sobre ti, sobre o Hélder. Porque eu quero saber... Porque acho que tu ficaste... Eu também! Eu ficaria com ele. Eu ficaria. Também confesso. Claro que ficaria. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu não estou... Nem quero passar a mensagem de estar a colocar as culpas para cima da Joana. Isto porquê? Mas... Claramente... Na casa não, desculpe. Cá fora. Quando foi? A Anuska... Dizia o que queria. A Anuska é que estava em conversa com o Hélder e ao Hélder conversava sobre a Joana.